O consumidor está cada vez mais exigente. Para conquistá-lo, é preciso saber envolver, inovar, investir em novas tecnologias e explorar todos os seus sentidos. Assim, os resultados serão bem melhores. Fórum do Varejo. Palestras com Ricardo Amorim, Luiz Alberto Marinho e Bia Cavalcante. Casos de sucesso e uma revolucionária loja conceito. 6 e 7 de agosto, no Rubens Gil de Camilo. Realização, Sebrae. Sebrae.